Olá amigos, vim aqui mostrar uma receitinha que eu meio que inventei num dia de pouca coisa na geladeira e ficou uma delícia um folhado de tofu com pasta de tomate seco picante e queijo raladinho ficou um verdadeiro folhado de queijo lá do Benjamin Abraão juro por Deus que o tofu ficou como se fosse um queijo mesmo, um queijinho branco ficou mara, tentem fazer e eu vou dar aqui o crédito da execução da massa a massa eu fiz com meio que com senso do que eu queria, o sabor que eu queria pegar mas graças ao vídeo da Jussara Maimone é que eu consegui começar a fazer os meus pães sempre com sucesso então nada mais do que vermos e prestigiarmos a mestre também eu vou deixar o vídeo dela na descrição aqui então fiquem com o meu pão e tentem fazer, eu vou também deixar a receita dele ok então bom, vocês vão precisar aí, tá? é de 1 quarto de xícara de água morninha 1 quarto de xícara de azeite de oliva 1 ovo 1 colher de açúcar refinado 1 saquinho de fermento biológico em pó e sal a gosto, gente aí vocês vão colocar aí com todo o carinho de uma vez por volta de 150 gramas de farinha e acertar com mais me deu mais 170 gramas aí pra dar o ponto é massa bem molinha, tá? ou seja, 370 gramas de farinha foi o que eu utilizei aí nessa massa e aí então é sovar com muita dedicação gastando bastante tempo movimentos de trás pra frente pode pancadinha e tudo mais daí então vocês vão deixar descansando a massa tá? é por um... nesse dia que estava quente foi uma faixa de uns 25 minutinhos, tá? e quando ela dobrar de volume então vocês vão abri-la e começar o processo de folheamento que nada mais é do que passar muita margarina eu coloquei até um... joguei um pouquinho de queijo ralado pra dar sabor na massa por conta do tofu que é um pouquinho sem graça, honestamente e aí você passa a manteiga, dobra no meio e estica passa mais manteiga coloca o queijo ralado dobra e estica diversas vezes eu fiz aí quatro vezes o processo, tá? e depois disso aí nós... eu dividi a massa é... no comprimento ao meio e recheei então... hum... e cortei aí em quadradinhos rendeu hum... doze... doze pães foi pro... depois então o importante terceiro tópico jussara deixar descansando novamente os pães formados você deixa descansar mais uma meia hora uns quarenta minutinhos até você nitidamente ver que dobrou de volume novamente a massa ok? só aí é que vai pro forno pré-aquecido 180 graus não vamos pular esse processo vai dar tudo certo e vai ser um espetáculo aí o seu folheado a lajussara aimone eu já havia falado o nome errado aqui então é isso é dúvidas sugestões não deixem aqui nos comentários se inscrevam no meu canal e um grande abraço um grande beijo bye bye